Fala galera, sejam muito bem-vindos do Dizornote, no vídeo de hoje temos o quê? Temos guia de suporte do Jongli, então eu tô postando aqui dois guias do Jongli na verdade, esse é o primeiro que é o Jongli suporte, se você quer a guia do Jongli como DPS, aí esses são... Esse é, esse vai ser... É outro vídeo, não é esse, mas você pode assistir esse que é o mais recomendado e depois você assiste outro também porque... porque sim, tá bom? Então vamos ao guia do Jongli como suporte. Então vamos aqui ao guia do Jongli suporte, não é mesmo? O Jongli, ele inclusive foi, imagino eu, criado como um personagem bem específico pra ser suporte mesmo, porque todas as qualidades dele se focam em Shield ou ainda do Burst dele, que é um Burst forte, mas ele tem uma característica mais assim de petrificar os inimigos por alguns segundos pra te dar uma vantagem, então são características mais de suporte. Então o Jongli até o momento, lembrando que estou aqui gravando enquanto estamos na versão 2.3 de Genshin, ele é o melhor shielder até o momento, ele é um personagem que por ter um shielder super resistente e de certa forma indestrutível, você não precisa de healer no seu time, ele é o suficiente, e exatamente porque ele tem esse escudo completamente resistente barra indestrutível, ele meio que te dá um conforto absurdo quando você está jogando com determinados times, não, com qualquer time. Se você coloca o Jongli no time, você se sente confortável, porque você não precisa ficar dando dodge, você está uma porrada mesmo, e o bichinho faz a gente desaprender da dodge. Faz a gente desaprender da dodge. E além disso, o shield dele, ele diminui 20% da resistência dos inimigos, ou seja, a gente pode considerar um certo buff, porque como ele está diminuindo a resistência, a gente consegue dar mais dano no inimigo. Bom, então aqui pra vocês saberem, essa build que eu vou passar pra vocês, é uma das opções, afinal de contas, qualquer pessoa pode inventar a sua própria build, não existe regras, aqui são sugestões apenas. Então, a build que eu vou aqui mostrar pra vocês é focando no Jongli que seja suporte, que tem um escudo extremamente resistente pra quase, ou realmente já ser... Eita! Ou realmente pra ser um escudo indestrutível. E a gente também vai dar uma atenção ao burst dele, mas não vai ser o principal, vai ser secundário. Então, essa é a build que eu vou passar pra vocês, que é meio uma build que você pode encaixar ele em qualquer time, e ele vai ser extremamente útil sendo suporte, beleza? Bom, então vamos começar aqui pelas armas. Quais são as melhores armas pro Jongli dentro desse tipo de build de suporte? Tem algumas armas que, inclusive, você pode usar tanto como se fosse suporte, como se fosse um Jongli DPS, tanto faz. Mas neste caso aqui, então, vamos pra o Jongli de suporte aqui. As melhores armas, 5 estrelas pra ele, é a arma Baculo de Roma, que é a arma da Rutal, mas no Jongli é incrível por causa do HP que ela dá. Tem também a lança de Jarte Primitiva, que é muito boa no Jongli. Eu tenho, na cagada, duas lanças de Jarte Primitiva, mas eu preferi deixar ela pra outros personagens, assim, como o Jongli, ele tá de suporte, não tá de DPS, então eu tô dando preferência dessa arma pra outros personagens. Que, inclusive, eu vou aqui explicando pra vocês algumas táticas que vocês podem fazer na ausência dessas armas, caso você não tenha. No Jongli suporte tem várias armas legais que a gente pode usar, não necessariamente 5 estrelas, mas vamos continuar aqui com as 5 estrelas. Então, tem a Baculo de Roma, tem a lança de Jarte, e é engraçado que essas duas armas, elas meio que ficam no top, no quesito de dano do Jongli, e elas são muito boas, ainda mesmo que seu Jongli seja suporte, tá? Mas, a arma que foi feita pra ele, qual que é o nome em português? Cadê? É essa aqui, não é? Perfurador e a prismática. Se eu não me engano, é essa aqui mesmo. É. A arma que foi feita pro Jongli, que é a perfurador e a prismática, tá no top 3, não é o top 1 do Jongli. Mas ela é uma excelente arma, porque apesar de não estar aparecendo aqui, uma das passivas que essa arma tem é dar um escudo mais resistente. Então, é uma arma excelente pra, principalmente o Jongli, como suporte, mas acredite se quiser sim, tem duas melhores que essa, que é a lança de Jade e o Báculo de Roma. Mas, além dessas armas, outra 5 estrelas que é muito boa, é essa aqui, deixa eu ver minha colinha. Cadê minha colinha? A outra arma 5 estrelas que é muito boa, é a espinha celestial, porque quando você tá usando o Jongli de suporte, ela dá recarga de energia, então pra você usar o burst, é excelente. E a gente sabe que a arma 5 estrelas tem um ataque maior do que a arma de 4 estrelas, então mesmo adando recarga de energia, ela é excelente. E aí, na verdade, recarga de energia, nesse caso, ela é muito positiva. Então, das armas 5 estrelas, essas estão entre as melhores. De armas aqui, que sejam 4, 3 estrelas, nós temos 3 que se destacam pra build do Jongli suporte, que são as seguintes. Tem a fisgada, que é uma arma incrível, e que a gente pode deixar ainda no refinamento máximo, porque ela é uma arma free to play. Tem a favônios, cadê a favônios? 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 Ué? Gente, tô cega. Tá aqui, meu Deus, aqui. Tem a lança de favônios também, que é muito boa por causa da recarga de energia. Então, a fisgada e a lança de favônios, ela é muito boa por causa dessa recarga de energia, pra você usar o burst no... o burst do Jongli. E... elas, obviamente, elas não tem um ataque extremamente alto comparando com armas 5 estrelas, mas são armas muito boas. A passiva, inclusive, da fisgada é maravilhosa, convenhamos. E a outra que você pode usar, que é free to play, onde está? É a borla preta? Eu sempre confundo a preta com a branca, porque tem a preta e a branca. Ai, meu Deus. Eu acho que é a preta. Se eu não me engano, é a borla preta que dá HP de passiva. é de substatus, quer dizer. Então, essa arma 3 estrelas, ela dá esse substatus de HP, que super ajuda na... na skill de escudo do Jongli. Então, mesmo que aí você não tenha alguma dessas armas que aqui eu tô considerando entre as melhores para esse tipo de build que eu tô passando, a borla preta é uma opção e... vou te falar que, inclusive, o HP do Jongli ficou um absurdo de alto quando usa essa... essa arma de um nível que não precisa. Mas... sei lá, se por alguma aventura você não quer usar alguma dessas armas ou não tem, você pode usar a borla preta no Jongli tranquilamente, porque como suporte essa arma funciona super bem. os talentos do Jongli eu não vou aqui sair explicando constelações isso e aquilo porque o Jongli é um personagem fácil de usar, não tem muita necessidade de entrar em detalhes. O importante aqui é o Dôminos Lápides é o... é... ao mesmo tempo que é o escudo dele que ele, digamos, ativa, ele lança esse... essa lápide que vai dando dano de um... de tempo em tempo e tem a chuva estelar que é o que dá a petrificação no personagem por alguns segundos. São pouco, o tempo é pouco, mas dependendo da situação você consegue tirar um dano bem interessante e petrifica por uns segundos e... e tira alguma... uma vantagem aí pra você pro seu time. Aí é o seguinte, no build de... de suporte de Jongli não existe necessidade nenhuma de você upar essa skill. que é a chuva de pedras. É porque o... o ataque normal não tem nada de especial você não vai usar, entendeu? Então, dedique-se aqui primeiro ao Dominus Lápides e por último a chuva estelar. Eu geralmente recomendo sempre deixar no mínimo seis os talentos de qualquer personagem. Deixa sempre no mínimo seis e se você puder vai aumentando com o tempo aí também depende das suas preferências de personagem porque às vezes a gente até quer aumentar mas aí tá dando preferência pra outro personagem porque não tem recursos suficientes não é mesmo? Enfim. Mas, então, como suporte essas duas skills são muito importantes principalmente a Dominus Lápides. Então, dê preferência pra ela primeiro depois se upa a chuva estelar. tá, eu disse que eu não ia falar de constelação mas eu quero falar só de uma que é a primeira que aumenta o número máximo de espirais de pedra criado pelo Dominus Lápides que podem existir simultaneamente para dois ou seja em vez de você ficar com uma lápide você pode fazer duas lápides se você quiser. No início quando eu tinha pegado o jungle de primeira quer dizer, de primeira quando foi a primeira vez que ele veio eu achei isso super legal eu fiquei pensando poxa, duas lápides que interessante que legal mas acontece com tanta frequência de eu esbarrar na lápide e eu subir sem querer ou eu travar por alguma razão que eu fico tipo foda-se eu não quero duas lápides sinceramente eu acho que eu não quero duas lápides não quero o C0 tá tô feliz tô feliz com o C0 tô feliz é suficiente não tô dizendo que é ruim é ser um só sei lá eu acho que o jungle sendo o C0 ele é muito suficiente de verdade assim e os artefatos nossa quais são os artefatos que o jungle ele pode usar com uma build de suporte nós temos aí não muitas opções na minha opinião mas temos algumas opções interessantes você tem a opção de meio que usar o jungle com um artefato como se fosse pra bufar o seu time então você pode usar essa mini-earth firmes ou você pode usar aquela aquele azuzinho qualquer esse aqui que é o antigo ritual real o grande porém aqui que é sempre bom falar é um set legal pro jungle esse aqui mas 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 a real é que a passiva desse desse set ela é meio maldita ela podia ser menor mas ela é meio maldita por quê ela fala aqui que ela vai aumentar o dano em 20% da força do escudo e 30% nossa parada ele é tudo rato ah é que eu pulo eu o ataque de todos os membros da equipe próximos aumenta em 20% e sua força do escudo aumenta em 30% mas é apenas por 3 segundos então assim não é uma consideração que o shield dele é bem rápido até que rola usar essa passiva mas é muito rápida tipo praticamente um peido de ataque é praticamente um peido de ataque não é mesmo então assim é uma opção viável inclusive é a que eu uso mas eu vou ser honesta com vocês que se eu fosse buildar hoje em dia o jongli eu optaria pelo outro set que é o que é o antigo ritual real eu acho que faz mais sentido para ele como suporte ele vai buffar o time ele vai ter esse dano de supremo em 20% que é algo muito bom para ele então assim você pode usar o military firmes mas a passiva dela não dura muito tempo então você tira aproveita mas é um pouquinho então mas aí fica de opção military firmes ou o antigo ritual real um outro set de artefatos que eu acho muito interessante que é bom em é bom em suporte de forma geral é esse selo da insulação porque ele aqui ele está te dando recarga de energia que geralmente suportes precisam para usar o burst no caso do jongli se você quer dar um destaque para o burst dele vale a pena você pegar esse set e ainda o conjunto completo ele aumenta o seu dano de supremo em 25% em cima da recarga de energia então por exemplo se você usar a fisgada ou uma outra arma que dá recarga de energia mais esse set então assim o burst dele também vai ter um danozinho mais interessante mas aí obviamente fica o seu cargo dependendo dos times que você está fazendo ou mesmo o que está mais fácil de farmar porque a gente sabe que artefato é um saco para farmar tem essas três opções que são interessantes então o selo da insulação é um deles então temos aí essas opções de artefatos quais são os status e substatus assim que você precisa focar no jongli bom flor e pena a gente sabe que é igual mas o substatus que a gente precisa depois prestar atenção mas por uma build que você está focando o jongli como suporte você tem algumas opções que são super facinhas facinhas e simplesinhas de montar se você quiser que ele tenha um escudo digamos indestrutível aquele exagero que você não precisa mas você pode fazer aí você usa full HP você vai aí na areia do tempo com HP você vai no cálice com HP e você vai na tiara com HP também HP vida desculpa desculpa HP vida então você pode usar aí full HP se quiser e no substatus mesma coisa busca o máximo possível de HP e tenta outros status como por exemplo recarga de energia ataque até interessante também por causa do burst dele mas é essa é a minha prioridade qual é a outra opção que você também pode colocar que HP em todos vida em todos é tipo um exagero eu vou admitir pra vocês vocês podem fazer o seguinte pra usar melhor o burst do do jongli pra ele dar mais dano vocês podem colocar então vida no areia do tempo só que no cálice vocês podem colocar o dano de gil né que eu nem sei se eu tenho mas eu não tô usando porque eu sou tosca eu quero usar full vida é bônus de dano de gil que falam então vocês podem por exemplo usar um cálice de bônus de dano de gil que o burst dele vai ter um dano bem melhor mas aí no natiara você também mantém vida então você tem essas duas opções você põe tudo full vida full HP ou no cálice você troca por dano de gil pro burst dele ficar mais interessante em dano digamos assim aí fica o seu cargo o que você quer você quer ser a louca que nem eu ou louco que nem eu enfim que quer usar full vida aí porque quero fazer um um escudo indestrutivo mesmo que seja desnecessário ou você coloca aí um dano de bônus gil pro 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 status o status não pro dano do burst dele ficar mais interessante então os artefatos do jungly eles são relativamente bem fáceis de você montar que são mesmo pra variar da sorte do dos status sub status aquela coisa e tal né de todo artefato que precisa farmar e pra vocês terem uma noção assim pra vocês se encaminharem qual que é um nível assim de HP de vida que o jungly precisa quer dizer precisa sim não precisa ser extremamente alto por exemplo eu já tenho 40 mil e vou ser honesta com vocês que ele não precisa de 40 mil de de vida os talentos do meu por exemplo estão 8 eu poderia muito dar um um foco a mais no burst dele não só no escudo mas não tô afim de farmar de novo sabe não tô afim mas 40 mil é tipo não vai quebrar nunca o escudo dificilmente vai dificilmente vai quebrar dificilmente mesmo sempre que você for recolocar o escudo ele vai ele vai tá inteiro entendeu ele não vai ter quebrado então é bem desnecessário na realidade por 40 mil de vida então se você tem aí em torno de 38 40 mil de vida é incrível mas assim não precisa se você quiser tirar um pouco de vida pra dar em outro outro status esses números digamos assim pra compensar pode fazer porque de 38 a 40 mil é tipo já é um exagero de HP é o escudo que meu Deus se quebrar que porrada foi porque olha muito difícil de quebrar muito difícil mesmo de quebrar com com talento 8 e com vida a 40 mil de verdade muito difícil então se você tá com HP entre 30 a 35 mil tá ok tá bom entendeu suficiente vai dar super conta vai ser um escudo incrível ainda vai ser maravilhoso e é óbvio de acordo com os times que você tem você vai dosando ver o que você prefere também não é mesmo mas de 30 a 35 mil de HP já tá já tá bom não precisa desse exagero que eu coloquei aqui de 40 não ou mais que 40 necessidade não há não há time com jongli suporte é aquele que você precisa de um escudo e ponto não não tem essa necessidade de pensar no DPS ideal no tal ideal é aquela situação se você precisa de um escudo o jongli é o melhor e ele vai fazer o papel perfeitamente e coloca ele no meio então a gente sabe que tem alguns DPS que são muito mais frágeis como por exemplo tem a Rutal tem a Klee tem a Yoimi tem que mais o Jao por exemplo também então assim o time que você sente necessidade de colocar um um shield o jogo se encaixa perfeitamente super facinho não tem não tem não tem muito blá 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 sabe assim ele é perfeito atualmente atualmente eu uso ele em duas dois times principais que eu tenho que é o time com a Rutal e o outro que é com a Klee porque a Klee morre com peido também você peida Klee morre né tipo meu Deus do céu então o jongli ele é muito bom pra ajudar a Klee também eu não tenho a Yoimi mas quem tem a Yoimi aí sabe muito bem também que precisa de um jonglizinho da vida né quer dizer não que precisa mas é bom vocês entenderam então vamos vamos colocar na prática o escudo do jongli aqui vamos pôr em prova o escudinho do menininho gente porque eu falo assim como se fosse as frases do Faustão meu Deus que desnecessário ó então vamos fazer alguns testes aqui pra colocar o escudo do jongli em prova não é mesmo tem o burst dele também mas assim eu não foquei muito no burst na minha build aí fica o seu cargo se você vai focar também ou não o foco no meu no caso é o shield mas vamos testar este shield agora agora gente esqueci de fazer uma pequena observação que eu imagino que muitos de vocês tem a dúvida porque tem um set gente será que eu não tenho nenhuma peça aqui pra mostrar meu Deus do céu ah não eu tenho sim tem esse set aqui que é o meteoro invertido que ele coloca aqui eita aumenta a efetividade dos escudos em 35% seguinte isso é um detalhe importante esse set aqui ele é uma furada neste caso por causa do seguinte essa efetividade de 35% ela só vale pro personagem jongli então por exemplo quando você pula por exemplo pra rutal essa efetividade essa efetividade não conta não tem esse bônus de 35% o que não faz nenhum sentido ter um set desse tipo mas enfim né pensando como suporte óbvio mas é isso você escolhendo um jogo de suporte eu não recomendo isso aqui não porque quando você já for mudar pro próximo personagem essa efetividade não funciona só funciona pra ele que é ele que tá usando o set então uma coisa idiota não é mesmo mas foi assim que nos entregaram essa pecinha bom vamos ver quantas porradas desse lagarto o nosso escudo aguenta deu um dois três quatro cinco cinco porradonas e faltou tipo sei lá pouquíssimo pra pra renovar o escudo aguenta aguenta muito e já dá pra pôr o escudo de volta então não destruiu na realidade pode ter sido também o o tempo do escudo que acabou e tinha que renovar vamos pro próximo bichão que outro bichão vamos ver aqui esse aqui a gente sabe que vixi 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 esse aqui chega a ser desleal mas vamos lá vamos testar vamos testar como que o jungli do o jungli como o escudo do jungli performa é bom deu um pico aí dois três acho que foi quatro já né durou bem vocês viram eu já posso renovar vem bichão tá vendo o escudo aguenta muito bem é um é um exagero ter quarenta mil que agora eu já posso renovar e o escudo não quebrou olha lá o escudo já renovou e ele tava inteiro ainda aí ó mas eu já posso pôr de novo então assim é um escudo indestrutível indestrutível sei lá gente acho que esses são os mais o mais de porrada aí que a gente podia testar que mais que posso colocar ah o o mago maldito vamos no mago maldito pra ver as porrada o mago maldito é maldito vamos lá vamos ver as porrada que a gente aguenta do desse boss aí que é chato chato demais vai acorda bichão acordou ai ó lá já resetou o escudo ó lá o bichão com menos resistência tá vendo ó setinha pra baixo tá super aguentando dá pra resetar pronto reseta indestrutível ó aqui ó indestrutível meu boss é ridículo como vocês puderam conferir mas nunca dei foco pro eu não quero refazer alguns farms entendeu não quero dar um saco um saco vou deixar assim né o mago chato reseta o escudinho de novo tá você não me pega você não me pega aqui ó não me pega não me pega não eu sou muito besta eu sei então esse foi o guia do jongli espero muito que vocês tenham gostado lembrando que esse foi um guia específico para o suporte do jongli se você quer um guia do jongli dps já vai ser o próximo beleza e meu que escudo maravilhoso o escudo mais forte que temos até o momento indestrutível de certa forma não é mesmo e esse personagem é maravilhoso eu adoro tá entre os meus favoritos com certeza e ele permite fazer builds muito legais a build também de construir é muito fácil e poxa vida se você tá esperando no jongli torcer pra ele vir de fato no começo do ano que vem né porque realmente é um personagem muito legal e vale a pena é um personagem que eu gosto bastante eu recomendo bom gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo dá um joinha e se inscreve aqui no canal é a forma que você tem que dar suporte pra mim beleza vamos lá de suporte aqui para pequena criadora de conteúdo para eu continuar fazendo esses guias pra vocês então tem várias outras guias aqui no canal você pode acompanhar indo nas playlists ou indo tchau tchau